E olha, 14.466. Este é o número total de pessoas que precisam receber a segunda dose da facina contra a Covid-19. Aliás, esse é o número de moradores que atrapalham o município de Três Lagoas a alcançar a imunidade coletiva e, enfim, finalizar a tal da pandemia. Pra você entender melhor, confira a reportagem. Há quase um ano, a primeira moradora de Três Lagoas estava recebendo a tão aguardada vacina contra o novo coronavírus. A técnica de enfermagem Edneia da Silva puxou a fila e, desde então, mais de 97 mil traslagoenses receberam também o imunizante. A corrida contra o tempo para finalmente se imunizar começava. Mas em algum momento dessa linha cronológica, os moradores foram deixando de voltar para completar o esquema vacinal. Outros, como o Seu Gentil, por exemplo, simplesmente passam a vez e recusam a vacina. Seu Gentil, o senhor tomou a vacina? Não. E nem vai tomar? Por enquanto, não. É consenso. A pandemia acelerou como nunca as fake news e, principalmente, elas põem em xeque a segurança das vacinas. Os boatos impulsionados pelos aplicativos de mensagem mentem que as vacinas são inseguras, que elas introduzem chip no organismo ou que alteram o DNA. Uma pesquisa feita em dezembro mensurou que 50% da população brasileira não queria tomar vacinas da China. A porcentagem caiu para 36% para imunizantes da Rússia, 23% dos Estados Unidos e 26% do Reino Unido. E mais, quanto maior a escolaridade desses entrevistados, menor era a desconfiança das vacinas. É que, além das fake news, a desinformação também piora o cenário. Para se ter uma ideia de quanto estamos distantes de alcançar a imunidade coletiva, olha esse levantamento. Quase 30 mil pessoas receberam a primeira dose da Coronavac. Mas 4.133 não voltaram para receber a segunda dose. O mesmo ocorre com o imunizante da AstraZeneca. 36.725 moradores foram vacinados com a D1 e 4.311 estão até hoje sem a segunda dose. Com a Janssen, o dilema é igual. Foram 8.350 doses aplicadas no ano passado. Esse total deveria receber mais uma vez a dose do fabricante. Só que apenas 3.800 pessoas retornaram. A situação é parecida com os moradores que foram vacinados com a vacina Pfizer. 31.198 doses foram aplicadas na primeira remessa. Depois, 29.705 pessoas retornaram para tomar a segunda dose. O que dá um total de 1.493 moradores sem receber ainda a segunda dose da vacina Pfizer. Juntos, são 14.466 moradores que circulam sem o esquema vacinal completo. O problema disso? Estarmos cada dia mais distante do fim de uma pandemia. Conforme a Secretaria de Saúde, Helene Fúrio, uma série de motivos explicam esse déficit. Eu acredito que são vários fatores. Eu acredito que como o Três Lagoas é divisa do estado de São Paulo, nós recebemos, naquela época, muitas pessoas de fora. Então, eu acho que isso conta. Conta também o fato das pessoas, como elas estão vendo que os sintomas são mais leves. Então, elas também acabam deixando de procurar pela segunda, terceira dose. Isso acontece muito. Tem muita gente com a segunda ou terceira dose em atraso. Mas é importante frisar que a gente precisa completar o esquema vacinal. E não é somente vacina COVID que tem duas, três doses. Nós temos outras vacinas também no nosso calendário que possuem essas doses de reforço.